Itapevi ganha o seu primeiro restaurante Bom Prato. Essa era uma das mais antigas demandas da população. Serão servidos 1.200 almoços e 300 cafés da manhã por dia. Quem cozinha ali tem competência, né? Arroz, feijão, mandioca frita, carne, salada, pãozinho, uma fruta. A comida está excelente. As refeições custam R$ 1,00 para o almoço e R$ 0,50 para o café da manhã. O Bom Prato, instalado na rotatória da Coab, só foi possível devido a uma parceria com o governo do estado de São Paulo. Isso mostra que em uma gestão de qualidade é necessário buscar apoio com outros agentes públicos. A prefeitura vai arcar com os custos de locação do prédio, que também abrigará a escola 5.0 de tecnologia e idiomas. E o governo subsidiará os valores das refeições com a empresa contratada. A gente não para de trabalhar por você.